Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. A pai de Ajuricaba e Emater realiza um projeto de paisagismo. A participação da agroindústria familiar na Fena Doce. No quadro Janela Rural, vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros do Brasil Central. No município de Osório, a agroindústria ganha destaque na produção de maracujá. E na receita da semana, vamos conferir o passo a passo para preparar um delicioso bolo de maracujá. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Parceria da Emater e da APAI de Ajuricaba realiza projeto de paisagismo. A atividade complementa os conteúdos de sala de aula e os conhecimentos são levados para as famílias dos alunos. Esta é uma turma com gente muito diferente. Tem adulto e tem criança. Tem gente da cidade e do interior. Mas hoje, todos estes alunos da APAI de Ajuricaba vão fazer a mesma coisa. Duas vezes por ano, a gente faz o plantio de plantas de época, de flores de época. E nesse trabalho, o envolvimento é direto dos alunos. Eles metem literalmente a mão na terra. E muitos destes alunos nunca fizeram isso. O projeto de paisagismo nasceu da parceria entre a Emater e a APAI. Uma parceria de mais de 20 anos que complementa o trabalho de sala de aula. O importante é que o projeto que a Emater desenvolve, ela abrange os nossos alunos e faz atividades que eles possam participar. E eles levam para casa esses ensinamentos, passam para os pais, que inclusive os pais também acabam participando indiretamente através dos alunos. Um por um, a extensionista da Emater não esquece de ninguém. Todos são importantes e todos são capazes de colocar pelo menos uma florzinha no jardim da escola. O que você sentiu plantando a florzinha? Bonita. Já tinha plantado antes? Não. O que achou? Bonita. Para cada necessidade, um tipo diferente de apoio. Para os grandes, basta uma orientação. Você vai fazer. Vai lá. Para os pequenos, a extensionista conduz pela mão. Isso é visível. Não tem, assim, digamos, um diploma que desse esse carinho, esse suporte emocional e afetivo que a Emater tem com a Pai da Juli Cabo. São parceiras em projetos que deram sempre muito certo. O que esses alunos têm de tão especial? Tudo. Eles não veem maldade, eles têm coração, eles são carinhosos, eles são amigos, eles são tudo de bom. E até a pedra fria e dura se moldou ao talento da Francielle. A estudante foi eleita autodefensora dos colegas. Como é que é representar os teus colegas? É muito bom. Eu gosto muito de fazer. Para mim é um orgulho. Eu tenho como orgulho. E eu gosto muito de representar eles. Quais são as atividades que vocês fazem na cidade ou fora da cidade? Tem eventos que vocês participam? Como é que é a vida de vocês? A gente participa dos festivais, Festival Nossa Arte, que a gente faz dança, teatro, artesanatos. E daí a gente faz um monte de trabalho, né? O que você acha de participar da Pai aqui da Juli Cabo? Eu amo de vir aqui, eu amo. Eu faz tantos anos e eu tentei ir no colégio normal e não consegui. Daí o que eu me adaptei foi aqui na escola. E o que tem aqui que não tem em outro lugar? Aqui há amor, carinho, o afeto das prof. Quando a gente precisa de uma coisa, a gente vem nelas, elas ajudam bastante a gente. A Pai é uma instituição, é uma ONG. Ela mantém uma escola de educação especial, Caminhos do Aprender, e mantém uma clínica. Na escola atualmente são 71 alunos matriculados no censo, mas nós atendemos 74 alunos na sala de aula. Porém, nós já temos um trabalho com a clínica, além dos 74 alunos, nós atendemos mais 39 que vêm para a clínica. Que são alunos com dificuldades de aprendizagem nos municípios de Nova Aramada e Ajuricaba. E que passam por uma avaliação, que é a de assistente social, fisioterapeuta, fonaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogas e neuropediatra. E são alunos que ficam conosco por algum período, estão incluídos em salas regulares de ensino em ambos os municípios, sem custo nenhum, é filantrópica, é o atendimento gratuito. Cada um no seu tempo, do seu jeito. As amigas Jéssica e Vanessa têm deficiência auditiva, mas puderam sentir o perfume das flores. Para elas, flor é sinônimo de amor. Eles sujam a mão, eles metem a mão na terra, eles plantam, eles gostam disso. Na verdade, assim, é o embelezamento do espaço deles. Esse espaço aqui da Pai é o espaço deles. Eles cuidam, eles se sentem responsáveis por tudo isso aqui. Mas é um embelezamento interior também. Interior também. Deles e eu acho que mais meu ainda, meu e das professoras. Envia o resultado. Com certeza. A produção rural, um dos pilares da economia do Estado e do país, e também a infraestrutura dos municípios ganharam um reforço de peso nesta última semana. O governo gaúcho entregou 576 máquinas e equipamentos agrícolas para 336 cidades, beneficiando todas as regiões. A solenidade ocorreu no pavilhão internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre as autoridades estavam o governador José Ivo Sartori, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odassir Klein. Celebramos o resultado de uma ação conjunta entre bancada federal, senadores, governo federal e governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto também com os municípios do nosso Rio Grande, que serão beneficiados. São mais de 70 milhões investidos, sendo que eu tenho que chamar a atenção que quase 90% das máquinas e equipamentos que vão ser destinadas aos municípios do Rio Grande são fabricadas no Rio Grande do Sul. 576 máquinas para os municípios do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, elas simbolizam também a oportunidade para uma retomada, uma injeção de ânimo que nos motiva. A Feira da Agricultura Familiar, que acontece todos os anos dentro da Feira Nacional do Doce, em Pelotas, produtores de 37 municípios gaúchos estiveram presentes e além de poderem comercializar seus produtos, ainda foram capacitados para explorar os chamados mercados institucionais. Confira! Aqui na Feira da Agricultura Familiar tem um pouco de tudo. Vinhos, sucos, queijos, salames, doce de leite e até mesmo artesanato. Tanta variedade assim atrai compradores que nem doce atrai formiga. Mas outro fato que também ajudou os produtores esse ano foi o crescimento do espaço da feira. São 62 estandes esse ano aqui na feira, 40% a mais do que no ano passado. E esse crescimento reflete diretamente nas vendas. Estamos apenas na metade do evento e as vendas já somam 75% do valor total arrecadado no ano de 2017. Mudança que possibilitou que pessoas como Igor viessem para Pelotas participar da Feira Doce pela primeira vez. E pelo visto, a experiência já está rendendo bons frutos, já que a banca de queijos foi a que mais vendeu até agora. Superou as nossas expectativas, então para nós está de excelente qualidade de vendas e de público também. Está vindo bastante gente comprar aqui então? Está vindo bastante gente, até porque a gente tem uma diversidade de produtos. A gente trabalha com queijo colonial, com os queijos temperados, o queijo coalho, que é o queijo para assar, temperado também e o normal, e o queijo parmesão e parmesão ao vinho. A questão da agroindústria na pequena propriedade, o que se propõe é agregar valor aos produtos já produzidos na propriedade. Isso torna a atividade rentável, coloca, emprega gente no meio rural, faz com que reduza também a questão do êxodo rural nas propriedades, contribui para a sucessão familiar. Então realmente esse processo nos ajuda muito na questão de manter o homem no campo, manter o jovem na propriedade. As vendas de laticínios e embutidos correspondem a quase 50% do total da feira. Mas teve outro produto que também fez bastante sucesso, o vinho. E lá estava a Tatiane Nardello, representando a categoria dos viticultores, também pela primeira vez. Isso está sendo ótimo, porque além de um meio de vender nossos produtos, também não deixa de ser um meio de divulgação da nossa vinícola. Nesse frio, tem gente já garantindo o agasalho para o inverno. E opções não faltam. Tudo feito com muito carinho pelas mãos das artesãs. A dona Terezinha é consumidora fiel. Vem todos os anos à feira e experimenta de tudo. O que a senhora achou da feira da agricultura familiar? Ah, eu adoro. Sempre que venho a Fena Doce, eu venho dar uma olhada na feira da agricultura familiar, né? Para comprar, geralmente a gente compra as verduras mais fresquinhas, a gente vê o que está acontecendo, né? O suco estava bom? Delicioso. Para alguns produtores, a vinda a Pelotas foi ainda mais enriquecedora. Agregou conhecimento e capacitação. Como parte da programação da feira, alguns participaram de uma reunião, organizada pelo Fórum da Agricultura Familiar da região sul do estado, que aconteceu na Estação Experimental Cascata da Embrapa. para discutir um assunto importante, acessar mercados como a alimentação nas escolas, já que o Programa Nacional de Alimentação Escolar exige que prefeituras investam, no mínimo, 30% do valor de compra da merenda em produtos da agricultura familiar. A reunião acontece mensalmente, sempre na segunda terça-feira de cada mês. Nesse ano, nós incluímos um tema que interessava a todos, né? Que é a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eles são vendedores, eles são fornecedores de alimentos para esse programa. Nós chamamos um representante do Tribunal de Contas do Estado para falar exatamente como eles podem acessar as informações, como eles podem denunciar questões que não estão de acordo, né? Que são de fora da lei e tal. Foi bastante interessante, teve uma participação muito boa e também uma maneira de mostrar como a nossa região se organiza com questões da agricultura familiar. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,90, com variação de 1,21%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 129,88, com aumento de 1,05%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 36,51, com uma variação de 1,39%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 72,59, com queda de 4,18%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 24,67, com uma variação de 1,40%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,07, com uma pequena elevação de 0,12%. E no próximo bloco, vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros do Brasil Central.